Oi gente, tudo bem? Hoje falaremos sobre os atores da novela Anjo Mal que já faleceram. A novela Anjo Mal foi produzida e exibida pela Rede Globo de 8 de setembro de 1997 a 28 de março de 1998, com total de 173 capítulos, escrita por Maria Adelaide e com a colaboração de Bosco Brasil e Vicente Villari. Com participação de Daniel Dantas, Regina Dourado, Cláudio Correia, Castro, Glória Pires, Cadu Moliterno, Alessandra Negrini, Leonardo Brício e Maria Padilha. Agora vamos à lista de atores da novela Anjo Mal que já não estão mais entre nós. Carlos Coeber, que interpretou Conrado, faleceu dia 12 de junho de 1999, vítima de insuficiência respiratória e cardíaca. Estava com 64 anos. O ator ficou internado no centro de terapia utensiva durante dois meses no Hospital Samaritano. Francisco Milani, faleceu dia 13 de agosto de 2005, vítima de um edema pulmonar agudo, consequência de um câncer retal metastático. Seu corpo foi cremado e suas cinzas jogadas ao mar. Regina Maria Dourado, que interpretou Alzira. Regina estava em fase terminal da doença e era mantida sedada em um quarto da instituição onde ficou internada. Morreu dia 27 de outubro de 2012, vítima de câncer de mama. Estava com 59 anos. Cláudio Correia e Castro, que interpretou Augusto. O ator sofreu de diabetes e hipertensão. Morreu de falência múltipla de órgãos em decorrência de complicações após uma operação cardíaca de ponte de safena. No dia 16 de agosto de 2005, estava com 77 anos. Beatriz Segal, que interpretou Clô Jordão. A atriz morreu no dia 5 de setembro de 2018, vítima de problemas respiratórios e complicações da doença de Alzheimer. Estava com 92 anos. José Legói, que interpretou Eduardo Medeiros. Faleceu vítima de parada cardiorrespiratória no dia 10 de fevereiro de 2003. Estava com 83 anos. Serafim Gonzales, que interpretou Doutor Montáulio. Sua última participação foi no SBT em 2006. Morreu dia 29 de abril de 2007, vítima de insuficiência respiratória. Estava com 72 anos. Sérgio Viotti, que interpretou Américo. Faleceu dia 26 de julho de 2009, vítima de um ataque cardíaco. Estava com 82 anos. Atila Lório, que interpretou Josias. Sofria de asma, bronquite e enfisema pulmonar. Faleceu dia 10 de dezembro de 2002. Estava com 81 anos. Nelson Xavier, que interpretou Manuel, vítima de câncer no pulmão. Faleceu dia 10 de maio de 2017. Estava com 75 anos. Thelma Heston, que interpretou Tiana. Fazia tratamento de câncer no seio desde 2009. Faleceu dia 20 de dezembro de 2012. Estava com 75 anos. Ada Clasilove, que interpretou Dora. Morreu vítima de câncer no dia 27 de outubro de 2015. Estava com 63 anos. Claudio Mamberti, após ficar 20 dias internado. Acabou não resistindo em ver a óbito no dia 19 de setembro de 2001. Vítima de falência múltipla dos órgãos. Estava com 60 anos. Ari Clasperes, que interpretou Elisinha Jordão Ferraz. Faleceu dia 26 de março de 2006. Ela caiu da janela do seu prédio, onde morava sozinha. Nesse período, estava passando por uma depressão profunda. A causa da morte é desconhecida, mas a hipótese é que ela tenha cometido suicídio. Deixe nos comentários qual desses atores você se lembra. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!